Sinais cada vez mais crescentes de que nos últimos dias, os persas têm se preparado para um ataque de retaliação contra Israel em resposta ao ocorrido lá em Damasco no início de abril, quando sete oficiais superiores persas e da elite foram ceifados em um ataque aéreo preciso ao lado do consulado persa. De acordo com alguns relatórios de um jornalista muito familiarizado com as questões de inteligência no Oriente Médio, o ataque dos persas era para ter ocorrido na quinta-feira, mas no último momento adiou a execução, ou decidiu mudar a natureza da operação, provavelmente como resultado das advertências explícitas feitas na quarta-feira por altos membros da administração Biden. Os sinais visíveis e ofensivas massivas estão principalmente relacionados com duas publicações na quinta-feira noturna da agência oficial de notícias persas, Mahar. Numa delas, anunciou através do chefe do Estado-Maior a suspensão dos voos na zona do aeroporto de Terã, devido a exercícios militares. O outro era um vídeo que tratava de um ataque com mísse simulados se dirigindo para Israel e dizia, entre outras coisas, talvez hoje à noite. Em ambos os casos, a agência foi rápida em excluir as publicações. O enviado dos Estados Unidos ao Oriente, Breit McGurk, entregou uma mensagem direta ao ministro dos negócios estrangeiros persa, Hossein Amir Abdullahi, através do ministro dos negócios estrangeiros da Arábia Saudita, dos Emirados, do Catar e do Iraque, afirmando que os americanos têm a obrigação de proteger Israel e que poderiam agir contra o território persa. O presidente Joe Biden e seu secretário de Estado, Antony Blinken, também falaram sobre o assunto. Segundo fontes em Israel, provavelmente há uma conexão entre as publicações na mídia iraniana e os avisos americanos. É possível perceber o estranho acontecimento que se desenrola, podendo ser chamado de a Batalha pela Vingança. E esta batalha está sendo formada entre israelenses e Estados Unidos contra a liderança persa, que anunciou a sua intenção de punir o ataque em Damasco, atribuído à IDF. Os Estados Unidos e Israel operam em dois níveis, militar e político, com o objetivo de não tentar impedir completamente o passo de vingança, mas de cercá-lo e limitar as perdas ou danos que possa causar. Na verdade, segundo Tel Aviv, não importa o que eles consigam fazer, isto é, que danos causarão e onde. A suposição e percepção é que Terã quer evitar a todo custo uma guerra regional e um conflito em que os americanos estarão envolvidos. É por isso que Israel e os Estados Unidos anunciaram conjuntamente que uma ação que venha de dentro do governo de Terã levará uma resposta do Ocidente do território soberano persa. Neste contexto, deve ser mencionado que Terã não só possui instalações nucleares em indústrias militares que Israel e os Estados Unidos têm interesse em danificar, mas também uma grande indústria petrolífera e um sistema de barragens que os danificando, mesmo parcialmente, poderiam causar graves danos à sua economia. Outra mensagem que foi transmitida é que se o ataque for realizado através de representantes, mas causar perdas e graves danos à Tel Aviv ou à sua representação no mundo, obterá uma resposta correspondente tanto para os representantes como para os persas. Parece que essas trocas e mensagens, especialmente quando são acompanhadas pelo apoio claro e público da administração americana, influenciam Terã, que como mencionado, não deseja ser arrastado para um conflito regional ou mesmo para um ataque ocidental contra seu território. Tudo indica que o ministro da Defesa, Joab Gallant, é quem gere e lidera os contatos políticos e militares. Ele se dirigiu, e isso no último dia, com o secretário de Defesa americano, Lloyd Elston, e com o ministro das Relações Exteriores. Na última quinta-feira, Gallant estreitou conversações com o CENTCOM, o Comando Central Americano, chefiado pelo general Michael Kurila, que antecipou sua visita planejada a Israel e chegou na quinta-feira. Mas por que esta visita de um general do Comando Americano? Pesquisar, analisar, editar e trazer conteúdos importantes para vocês não é uma tarefa fácil. Você pode me ajudar se tornando um membro do canal. Ao se tornar membro, assistirá vídeos muito antes de todos e terá seus comentários destacados. Clique no botão Seja Membro e ajude no crescimento do canal. Entre as Forças e Defesas Ailense e o CENTCOM, existe uma divisão de trabalho em duas áreas. A primeira é a detecção, identificação e alerta, e a segunda é a interceptação. O Comando Central Americano e a Marinha Americana possuem meios avançados de detecção em vários principados do Golfo e nas águas do Golfo Pérsico ao largo da costa persa. Esses podem proporcionar um alerta precoce e, como resultado, a interceptação eficaz de meises e drones enviados por Terã ou dos seus representantes, os grupos baseados e originados principalmente iraquianos e emenitas. De fato, os americanos estão se preparando para um cenário caótico, militar e econômico nos moldes do possível ataque persa para as próximas 24 horas, incluindo até mesmo ataques contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita, como ocorreu em setembro de 2019, pelas quais foram utilizados mais de 20 mísseis de cruzeiro e balísticos que percorreram uma rota de desvio do território persa a partir do Iraque. De fato, Israel declarou, abre aspas, estamos prontos com meios de detecção e interceptação marítima, terrestre e aérea em todo o perímetro do território de Israel, 360 graus. Feche aspas. Na noite de sexta-feira, surgiram as primeiras evidências da preparação de militares na frente norte do país para conter possível invasão de insurgentes. Tropas e blindados estavam chegando próximo nas colinas de Golã. Isso é um sinal claro da estagnação das operações na faixa, principalmente a tão aguardada entrada na cidade de Rafal, o último reduto dos insurgentes. Mas isso se chama prioridade e agora é a redistribuição das tropas, no momento em que os lançamentos de foguetes contra cidades israelenses diminuíram positivamente, trazendo paz. A defesa diminuiu o número de brigadas e três para apenas uma, deixando apenas um nos arredores de Rafal, pronta e operante para conter os devaneios dos insurgentes, e as outras já caminharam para suas próximas posições, como dito, para o norte. Como destaco aqui, a batalha dos persas por respostas ainda não começou e não terminou. Eles nunca mencionam quando e onde, mas uma hora eles pagam a promessa. E é muito possível que a liderança ainda não tenha decidido definitivamente o que deseja fazer, mas já decidiu como poderia fazer. Embora seja claro que está determinada a vingar-se principalmente para provar o seu público a força do regime, que foi recentemente posta em causa. Para a inteligência americana, os persas podem usar um método de procuração e não agir diretamente de seu território. Pretendem fazer isso de acordo com duas regras. A primeira, uma ação proporcional contra edifício diplomático, mas ficará abaixo do limiar que poderia desencadear uma guerra regional. A segunda, estarão envolvidas as suas filiais em procuração em todo o Oriente, mas clara a certeza de que ativos americanos também serão alvos. Na loja oficial do Área Militar, você encontra mais de 70 itens em camisetas e outros produtos, e cada compra ajuda e muito na continuidade do meu trabalho. E ainda você vai receber produtos de alta qualidade. Acesse umapenca.com.br .